Pô, eu já mostrei a marca própria, Regatas, do CRB para 2019, mas aí eu peguei essa camisa de goleiro e achei que ela valia a pena estar aqui nesse videozinho pequeno. Regatas fabricada pela Superbola em Goiás, vermelho e amarelo, muito bacana, muito bacana, dois tons de amarelo, aqui dois tecidos, muito comum, um desenho todo diferentão, todo diferentão, parecem jangadas, parece também chama de vela, parece uma estrela, muito bacana o grafio. E camisa só vermelha e amarela, eu acho fantástico, o modelo de jogo, Prefeitura de Maceió na manga, governo de Alagoas, número 23. Eu acho que patrocínio de governo e de Prefeitura é para timeco pequeno, né? Eu quero lembrar que eu sou de Goiás durante muito, muito tempo, o governo do estado e as estatais patrocinaram Goiás, Vila Nova, mas eu acho coisa de timeco. Você não vê governo paulista, governo do Rio patrocinando, a não ser se uma ou outra exceção. Tirando isso, camisa eu gostei muito, nota 8 para ela. É isso aí, muito obrigado.